Música Tropa vai rolar resenha, tudo no sigilo, tudo no esquema Cipa tem balão, cipa tem balinha, vou ficar na onda, vou perder a linha Onda, onda do lance, puloso não cansa, na onda da bala que eu sento na bala É o Nia que chega em Brasa e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma problema Tu pediu pra eu te botar, e eu boto com pressão Então vai já se preparar, na rabata, toma tapo I've done here, I've done here, I've done here, I've done here Losing up my buttons, baby, but you keep rotin' Se pone de parde porque quiere pot Porque quiere pot Tra, 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 tra 6, with it, 2, drop I need somebody to hear Somebody to know Somebody to have Somebody to hold It's easy to say Just never Confesso que chorei Doeu demais em mim Eu segurei sozinho a barra do nosso fim Virei um moleque Foi você que me deixou assim Vai ter que aguentar Eu pegando tua novinha Pra botar no teu lugar Ah, ah, ah Tchau 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 Tchau